Essa medalha aqui é nossa, Bolsa Atleta. Eu não tenho como falar da minha história sem falar do Bolsa Atleta. Ajuda bastante mesmo a gente que não tem patrocínio. A comprar um skate que ajuda no desempenho, nos campeonatos. E no início, assim, me ajudou bastante mesmo. Eu treino há 15 anos e todo o apoio que eu já tive durante toda essa prajetória fez total diferença. A gente nunca chega no nosso objetivo sozinha. Então, deixar um atleta confortável e confiante pra fazer o papel dele ali, pra que ele consiga realizar e orgulhar seu país e orgulhar a si mesmo. É algo que só faz você crescer, né? Faz seu país crescer. Eu acho que o que faz diferença na vida de qualquer outro atleta é um investimento de extrema importância pra gente. Eu sempre brinco que o projeto bom é o projeto que dá oportunidade. Então, eu posso treinar tranquila e dar o meu 100% no meu treinamento. E saber que quando chegar um Jogos Olímpicos, um Mundial, um Jogos Pan-Americanos, eu vou estar lá 100% treinada, descansada, porque a gente tem essa estrutura por trás. O Bolsa Atlântica me ajudou muito. Realmente ajuda com os equipamentos, tudo que a gente precisa pra viajar, pra conseguir ficar confortável, né? E, além de confortável, confiante na nossa vida de atleta. Então, realmente ajudou muito e eu queria agradecer de coração mesmo, porque sem eles não ia ficar igual. O Bolsa Atlântica fez diferença na minha vida e eu já estou aqui com uma medalha no feito de Olimpíadas.